Oi galera, a nossa live vai começar já já. Se inscreve no meu canal, curta a nossa live e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade. Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquíssimo e amindos, está lançando a campanha Juntos para Nutrir. Comprando qualquer produto Santa Helena, você ajuda milhares de famílias e ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta. Acesse o site e participe. Santa Helena, o melhor do amendoim. Oi gente, eu estou aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador. Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira, em Pernambuco e Brasília e agora chegou para arrasar nessa cidade abençoada. E é o melhor em congelados. Facinho de achar, corre aqui no Centenário, passa do primeiro viaduto e você chega na loja para conferir o que há de melhor. Corre para cá. E a terra é conhecida. E a terra trimeu O céu mudou de cor O bloco do reggae chegou Muziza, Jamaica, Simbora! E a terra tremeu O céu mudou de cor O bloco do reggae chegou Muziza, Jamaica, Salvador Jamaica, Salvador Jamaica, Salvador Jamaica, Salvador Jamaica, Salvador E a terra tremeu 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 Eu sou o arco-íris de Madagascar Olha, eu disse aí Madagascar, Madagascar Eu sou o arco-íris de Madagascar Sacalabazona Sacalabazona Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar Vai cascar E eu vou Na terça-feira eu vou Vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpito Vou subindo a ladeira do pelo Balançando Oi, balance Balançando Oi, balance E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou lodo, um deus, dos deuses, do cão, africano, do pelo E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou lodo, um deus, dos deuses, do cão, africano, do pelo Balançando Oi, balance Oi, balance Balançando Oi, balance Oi, balance Oi, balance O que eu vou, amor Me diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor E é a força do ilê, aiê 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 E da liberdade Libertade Do ilê, aiê Tira, 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 tira o negro da senzala Tira, 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 tira o negro da cesala E da liberdade, liberdade do Ilê Ouça embora! Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece E o motivo todo mundo já conhece Quero me livrar dessa situação precária E o motivo todo mundo já conhece E o motivo todo mundo já conhece Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece Quero me livrar dessa situação precária E o motivo todo mundo já conhece Quero me livrar dessa situação precária E o motivo todo mundo já conhece E o motivo todo mundo já conhece E o motivo todo mundo já conhece Ban, se 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 ban, A validade da merenda está vencida A casa própria é casa de brincadeira Aquele banco que eu poupei está quebrado Estou querendo tapar o seu confineira Eu vou gritar, se virar canoa funda Já dizia minha vó, quem muito abaixa mostra a vida Eu vou gritar, se virar canoa funda Já dizia minha vó, quem muito abaixa mostra Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali A gente vive sempre apertadinho Feito passarinho, preso na gaiola Andar na rua não tem segurança E se bobear, se vacilar a gente dança Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali A validade da merenda está vencida A casa própria é casa de brincadeira Aquele banco que eu poupei está quebrado Estão querendo dar para o seu compendeira Eu vou gritar, se virar canão afunda Já dizia minha avó Quem muito abaixa, mostra a vida Eu vou gritar, se virar canão afunda Já dizia minha avó Quem muito abaixa, mostra Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que é Erika Tapa que descobre ali 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 Boa noite minha gente Sejam bem-vindos Mais uma edição do Coisas do Axé Coisas do Axé 3 Onde será que a gente vai parar? No cem, no mil? Não importa. O importante é estar aqui, nesse momento tão difícil de pandemia, podendo cantar para você que está aí do outro lado de casa. Então, sem muita conversa, porque aqui é sim. Pouco papo e muito som. E o QR Code está na telinha? Está vendo o QR Code? Doação à vontade. Lasca o dedo nesse cartão, nessa conta bancária. Vamos embora! Toda menina baiana tem um santo Que Deus dá Toda menina baiana tem encanto Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu te dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus entendeu te dar toda magia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeiro carnaval Se embora você é de casa Joga a mão pra ti Ou sai do chão Que Deus deu te dar a primazia Que Deus deu te dar a primazia E Deus deu te dar a primazia Que Deus deu, que Deus dá Que Deus entendeu, te dá toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu, te dá toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, simbora minha gente Sem conversa, joga a mão pra cima, sai do chão Ah, 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 ah Vai Bruno Ai Luiz Cabras Eu te amo, meu amigo Negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na doce do tubo O negão de começo vai ligar Olha negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa, quero ouvir você em casa Canta aí, vá Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom Que cor? De violenta Na boca e na bocheira Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom De que cor? De cor azul Na boca e na bosta do céu Olha negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na doce do tubo O negão de começo vai ligar Olha negra do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na doce do tubo O negão de começo vai ligar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom Que cor? De violenta Na boca e na bocheira Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom Que cor? De cor azul Vai, Flávio! Que delícia! Subiu! Se joga em nós, a gente entra no clima Batendo na palma da mão É por adrenalina Quem vê se encanta Se empolga e começa a dançar Adiante que ninguém segura E o corpo chacoara Simbora, simbora, simbora Colou no pra balançar Nesse swing se joga Chegando o corpo vem dançar assim Nesse swing se joga Chegando o corpo vem dançar assim Vem meu amor Nessa levada que eu vou Não me deixe só Na multidão eu tô que tô É brilho e emoção No mar da Bahia Cante, vem comigo, você é de casa Joga a mão pra cima Pula, pula Colou no pra balançar Nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Chegando o corpo vem dançar assim Colou no pra balançar Nesse swing se joga Dois pra lá e dois pra cá Simbora, salão Música Moro numa cidade cheia de ritmos Que sabe que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela taca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele faz samba na porta do ônibus 7-1, liberdade, é um negrito e lei Ela dança com a lata na cabeça Sua trança é bonita, pula aí Yo-yo-yo, rebentão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Yo-yo-yo, rebentão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Eu moro numa cidade cheia de ritmos Que sabe que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela taca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando e continuam em festa É bucisa na cor, é bucisa na pé Basta ouvir o tamborista, ela se embora você de casa Joga a mão pra cima, eu quero ver Yo-yo-yo, rebentão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Yo-yo-yo, rebentão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Yo-yo-yo, rebentão, yo-yo-yo de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Yo-yo-yo, rebentão, yo-yo-yo de maré Legenda por Sônia Ruberti 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 E se o meu de prazer rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve e louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim Amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim e é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim, cada vez mais te amo Eu te amo e sim um grande prazer Fala pelo ar Brilhante como uma estrela Leve e louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim Amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Vou simbora! Na primeira vez que eu te vi Faltam coragem Se embora atrás do trio do orde e da banda de maçã Sacia meu amor Sacia meu amor Vou matar meu desejo Desejo te amar Desejo te amar Desejo te amar Desejo te amar Vou matar meu desejo Vou matar meu desejo Desejo te amar Desejo te amar Desejo te amar Encontrei margarida perfumada Como tava risada Por também me encontrar Seu olho já me espionava Indo pra se embalada Pra me ver te embalar Perfumada com moldava risada Por também me encontrar Seu olho já me espionava Indo pra se embalada Pra me ver te embalar Margarida, margarida, margarida Margarida, margarida Margarida, margarida Margarida, margarida Margarida, margarida Margarida, margarida Encontrei Encontrei Margarida Encontrei margarida Chorona Me pedindo carona Pra onde eu vou Você vai Seu olho já me espionava Se me faltam palavras Vou dizer Venha, venha, venha Venha cá, venha cá Vem cá Vem cá, vem cá Quebra, Titi Eita, que delícia, meu Deus Música gostosa Pitu, que é gostosa Minha menina toda bonita de beijo pintado Eolinda de Arnaldo Ventura Diego Andrades Meu amor Meu querido, um beijo enorme Pra você A equipe toda Aqui do Estúdio M Obrigada pela receptividade It's Brasil Por essa conexão Incrível Vitor Pinheiro, Cier Light Decoração, um beijo pra você Sinta, minha filha Cheguei aqui hoje Tanto bolo delicioso Eu olhei pro bolo O bolo olhou pra mim Eu olhei pro bolo O bolo olhou pra mim Eu digo Me aguarde, meu preto lindo Gostoso De chocolate Da minha cor Que eu vou comer você todinho Vamos embora Eu sou a filha da Chiquita bacana Nunca entro em cana Porque sou família demais Puxei a mamãe Não caio em armadilhas E distribuo banana com os animais Eu sou a filha da Chiquita bacana Nunca entro em cana Porque sou família demais Puxei dona Dalva Não caio em armadilha E distribuo banana Simbora Na minha ilha Que maravilha Que maravilha Eu transo toda sem perder Então E a quadrilha toda grita Viva filha da Chiquita 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 bacana Nunca entro em cana Porque sou retada demais Puxei a mamãe Não caio em armadilhas E distribuo banana com os animais Na minha ilha Que maravilha Eu transo toda sem perder E a quadrilha toda grita Viva filha da Chiquita Viva filha da Chiquita Agora sim Agora sim Você é desde Sousa Na Paraíba Aí Claudinha Minha irmã Essa é pra você Pra libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha lenta Eu quero um novo balancer Um bloco do prazer Que a multidão Amoraz Que saudade Não quero oito nem oitenta Eu quero um bloco do prazer E quem não vai querer Mamãe Eu quero sim Quero ser mandarim Gerando gasolina A fina flor do meu jardim Assim como o carmim Da boca das meninas Que a vida rase e contamina O gás que faz o balancer Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouco Eu quero muito mais Essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Vem, meu amor feito louca Que a vida não tem oito Eu quero muito mais Mas Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Para libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha lenta Eu quero um novo balancer Um bloco do prazer Que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero um bloco do prazer E quem não vai querer Mamãe, mamãe, mamãe Eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina A fina flor do meu jardim Assim como o carmim Da boca das meninas Que a vida rase e contamina Joga a mão pra cima Sai do chão Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouco Eu quero muito mais Mas Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouco Eu quero muito mais Mas Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Oh, meu Deus Preciso falar Preciso falar Preciso falar Maricota Antunes Quem mais, meu filho? Fale devagar Maricota Antunes Um beijo pra você Delícia crocante Da Mari Lançou música nova Agora Uma música massa Uma regravação De Ricardo Chaves E Ademar Banda Fucato Nem me lembro Frenesi Balançando a massa Linda Linda Outra coisa Quem mais tá assistindo? Seu Claudinho Um beijo Meu tio Venha pra cá Pra gente tomar Aquele vinho Vou falar agora De Dux Nutrition Sabe aquele nutriente Indispensável Para o nosso corpo É a proteína Ela é feita De aminoácidos Que são os blocos De construção Do nosso corpo A proteína Do soro do leite Conhecida como O Whey Protein É uma das fontes De aminoácidos De melhor absorção E também É uma forma Conveniente De consumir Esse nutriente Tão importante O Whey Protein Concentrado Da Dux É puro De alta qualidade E com grandes quantidades De BCA Além de ser Delicioso Acesse o site Duxnutrition.com E peça o seu Ah, e não esqueça De usar o cupom Desconto Carla Cristina Nem dá para aparecer O músculo, né? Não, comecei a tomar Duxnutrition tem Dois meses, né? Cada outra live Fui cá Sarada No verão Só vai dar eu Na laje lá de casa Com aquele Biquininho Aquele biquininho De fita Sil Sil Da Dux Um beijo para você Vou cantar para você De casa agora Uma música linda Que eu estou apaixonada É meu Xodazinho Acabei de parir Essa canção Uma música linda Que está com um clipe Muito bacana Aqui no meu canal Do YouTube Que você vai lá Assistir Quando acabar a live Vai dar o seu likezinho E ó Divulgar para a galera inteira Só Você Eu quero esquecer Que você já foi meu Eu quero de você Me libertar Mas não consigo imaginar Alguém deitado Em seu lugar Tentando dar amor A quem É de você E mais ninguém As músicas que eu ouço Meio só você E o mais que eu tente Não posso evitar Mas quando eu saio Pra esquecer Eu vejo sempre o seu olhar Em cada rosto Em cada rosto sem querer Vejo você E mais ninguém Meu coração Vibrando chama Imaginando em todo canto Eu passo as noites Me perdendo sem você Eu passo as noites Me perdendo sem você As músicas que eu ouço As músicas que eu ouço Mas quando eu paro Mas quando eu paro pra pensar Eu vejo sempre o seu olhar Em cada rosto sem querer Em cada rosto sem querer Vejo você E mais ninguém Meu coração Vibrando chama Imaginando em todo canto Eu passo as noites Me perdendo sem você Só você Meu coração Vibrando chama Imaginando em todo canto Eu passo as noites Me perdendo sem você Só você Só você Só você Tô apaixonada por essa música E sou apaixonada por essa Que eu vou cantar agora Que é minha também Vai Viver Sem Mim Vai Viver Sem Mim Que sabe assim você Que sabe assim você Consegui entender O quanto eu lutei por você Por você Eu nunca pensei Que fosse terminar assim Me bebe em suas mãos Me bebe em suas mãos Mas não tomou conta de mim Sombou do meu amor E agora Vai Viver Sem Mim Sofri Sofri Abandonada e imedida Fui traída Mas perdoei Eu sei que é maior Prova de amor Que eu Tiver com ela em minha frente Simplesmente fingindo Sentir a dor De quem tá perdendo De quem tá perdendo Um grande amor Mas A vida em si E eu sou o aprendiz Com você Que não soube Me fazer feliz Agora você Quer pra você Saber Não Não tô guardando mágoa Só quero viver Está sendo fácil Mas tô tentando esquecer Sombou do meu amor E agora Vai Viver Sem Mim Vai Viver Sem Mim E sabe assim você Consegui entender O quanto eu lutei por você E você Eu nunca pensei Que fosse terminar assim Me devem suas mãos Mas não tomou conta de mim Sombou do meu amor E agora Vai Viver Sem Mim Mas A vida em si E eu sou o aprendiz Com você Que não soube Me fazer feliz Agora você Agora você quer Pois não sabe entender Não Não tô guardando mágoa Só quero viver Não está sendo fácil Mas tô tentando esquecer Sombou do meu amor E agora Vai Viver Sem Mim Vai Viver Sem Mim E sabe assim você Consegui entender O quanto eu lutei por você Com você Eu nunca pensei Que fosse terminar assim Me devem suas mãos Mas não tomou conta de mim Sombou do meu amor E agora Vai Viver Sem Mim Vai Viver Sem Mim E sabe assim você Consegui entender O quanto eu lutei por você Com você Eu nunca pensei Que fosse terminar assim Me devem suas mãos Mas não tomou conta de mim Sombou do meu amor E agora Vai Viver Sem Mim Júlio tá aqui quase chorando Tá sofrendo meu fio Vamos embora banda Tá sofrido bichinho Como eu disse pra morena É uma dor rasgada É uma dor rasgada Não é uma música rasgada Você chegou Me encontrou com o amor que fazia Me entregou seu amor com carinho Acabou com a minha solidão O seu amor Pela lua de mel, meu amado Ilumina meu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso Confesso que eu não tava assim tão preparada Pra ver todo esse amor Me conquistar Te peço que você não me abandone Não deixe Não deixe a nossa chama Joga a mão pra cima e vem Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que eu amo você Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que saudade que eu tô de abraçar meus fãs Ave Maria Mas isso tudo vai passar E a gente vai se encontrar logo Sabe por quê? Meus amores Sabe por quê? Você já sabe que eu Sou o seu amor e você o meu Vou te abraçar Me aquecer No seu calor Você já sabe que eu Sou o seu amor Vou te abraçar Vou te abraçar Me aquecer E aquecer O seu calor Você já sabe que eu Você já sabe que eu É, Vitinho Eu vou te abraçar E botar E botar Eu sou linda Fez cabelo Gente, a Santa Helena Acredita que Acredita que juntos podemos superar esse momento tão difícil que estamos passando Por isso Entre outros E aí Eu vou te abraçar 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 Tudo, tudo vai Joga a mão pra cima, sai do chão Arerê, o lobe, o lobe, o lobe com você Tudo o que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Tudo o que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar, vou te levar comigo pra onde eu for Já fiz de tudo, pula aí! Arerê, o lobe, o lobe, o lobe com você Arerê, o lobe, o lobe, o lobe com você Arerê, o lobe, o lobe, o lobe com você Arerê, o lobe, o lobe com você Arerê, o lobe com você Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar e enlouquecer Vai desejar o meu amor Sei, preciso me dizer que sim E sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Guiar nos sentimentos mais profundos Essa onda se quiser pode pedir I am so good Vai amor, me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Sapa, sapa, me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora você de casa Sai, show! Eu coloquei essa música no repertório E homenagem a você Meu amigo, que eu amo o Revisão E mulher ruim, jogou minhas coisas fora Dizem que em sua cama eu não deito mais A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe, deixa meu colchão Ela é jornada, arte de pintelha e a zia É campeão do mundo A velha tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me pensando horas Dizem que se fossem eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Titi, cê lembra? Show das minhas, só dava isso Quem mandou você gostar? Pula aí! Obrigada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela fugia Meu bem, você me cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Pois é, nem tu põe as bombas Qualquer coisa que aumente Alteixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite O frio é quente e até eu Assenti Até sem luz dá pra te enxergar O lençol fazendo com o glu É pena, eu sei Amanhã já vai irá De embora Complicada e perfeitinha Você me apareceu Do que eu queria Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Quando a noite ela surgia Meu bem, você me cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase É um rock, mas no final A gente dá uma sarrada De leve Quem, menino? João E Alfredo Um beijo pra vocês Peraí, Ninho Tenho Bebeu água? Tá com sede? Eu tô, produção Minha água acabou Tem Opa Opa Tem o que? Segundinho Segundinho Coisa Uma bonitinha De mamãe Vitor Ângelo Paulo Leite Fabiano Marcelo Calhau Tiago Todos os meus amigos Se eu esqueci o nome de alguém Desculpa Da Hammer Academia Ó, voltei, viu? Boo passou minha dieta Né, Boo? Boo passou minha dieta Vou ficar, ó No shape Dux Nutrition Dieta de Boo Malhação com Felipe Academia Hammer E eu vou agora Pra um recadinho Galera, todo mundo conhece a Pitu Pela qualidade e delícia que são os seus produtos Nós recebemos aqui na nossa live vários produtos A Pitu tradicional Que todo mundo conhece e adora A Pitu Gold Que é uma cachaça envelhecida A Pitu Cola Que é uma delicinha pra tomar geladinha Enfim, a resenha aqui tá completa E você aí de casa que tá assistindo a gente agora Pode acessar a loja Pitu.com.br Pra conferir esses e outros produtos Um beijo enorme pra meus amigos da Pitu Galera, todo mundo conhece a Pitu pela qualidade e delícia que são os seus produtos Nós recebemos aqui na nossa live Descobrindo o meu segredo Valeu, Renan! Valeu, Renan! Muito obrigada! Gente, eu gravei todos os merchanes A gente teve um problema técnico E eu tive que gravar todos os merchanes antes De começar a live Mas é ao vivão pro povo de casa não achar que a live tá gravada Ó, Renan, me beije, viu, pai? Me beije! Essa foi... Por isso que eu disse naquela hora Que a Globo e a Record estavam me perdendo Porque essa coisa de você sair Não me acompanhe, não, menino Fica aí parado Vou aqui Na TV é assim, né? Eu sou apresentadora Vou aqui dar um recadinho Vem comigo Que delícia, minha gente Que maravilha Eu vou aproveitar e mandar um beijo pra Ana E toda a turma da Beijo Pintado As meninas estão lindas hoje aqui de Beijo Pintado Todas lindas, lindas e gatas Vamos! Posso ir me embalajar? Ô, Renan Ô, Renan Que eu vou... Eu tô trabalhando no truque da galinha morta Renan Vai E derruba! Bora! Vamos embora Até me perdi no repertório aqui Nem sei o que eu vou contar mais Mais uma? Vamos lá É Atravessei Os sete mares e por todos os lugares Por onde andei você me dava a vida Foi uma nativa da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora vi você sorrir Atravessei os sete mares e por todos os lugares Por onde andei você me dava a vida Foi uma nativa da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora vi você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 deixa o nego para mim Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem pra mim Ricardo Chaves, meu amigo Um beijo pra você No meio da taba Bater a palma da mão No tambor No meio da taba Plantar a planta do pé Virada pro sol e rega Todo dia com o regue da Bahia Ô baião de lua Gonzaga Não há lua, gente, oh não Como esse do sertão No meio da taba Dançar o jogo maluco Olha o tombo A rede na beira do cerrado Que é pra gente dormir Dormir e sonhar Sonhar com a fruta madura Cai na cabeça Não esqueça Não esqueça Que tudo que vem do céu É sagrado Não é Ou não é No meio da taba No meio da taba Tem muito amor Candomblé e gexá Som de atapa Quis batendo Acheopo A fujá E tem carnaval Yeah 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 Oh Yeah Oh Yeah Oh Oh Yeah Yeah No meio da taba Bater a palma da mão No tambor No meio da taba Plantar a planta do pé Virada pro sol E regar Todo dia com o regue da Bahia Oh Baião De lua consagra Não há lua Gente Oh não Com esse do sertão No meio da taba Dançar o Jumbo Dança aí, Vagô Olha o dombo A rede na beira do cerrado Que é pra gente dormir Dormir de sonhar Sonhar com a fruta Madura Cai na cabeça Não esqueça Que tudo que vem do céu É sagrado Não é Canta e vá No meio da taba Tem muito amor Candomblé e gexá Som de atapa Que esbatendo A chéopo Afonja Tem carnaval Tem carnaval religious De cambio Por que sim Mesmerital E E Usam Os Desator E essa canção linda que eu regravei, que foi eternizada na voz da diva, de uma das grandes divas da música popular brasileira, Clara Nunes. Vamos lá! Filhos de Gandhi, Badauê, Ilê, Aie, Malete, Bale, Ojo, Obá, tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. O brilho parece um sol derrampado, um céu prateado, um mar de estrelas. Revela a leveza de um povo sofrido de rara beleza que vive cantando profunda grandeza. Sua riqueza vem lá do passado, de lado com gado, eu tenho certeza. Filha de Gandhi, de povo grande, ojo lá teca, tem de babá, obá. Medo de Gandhi, povo de zambi, traz pra você um novo sonho e jejá. Filhos de Gandhi, ojo lá teca, tem de babá, obá. Medo de Gandhi, povo de zambi, traz pra você um novo sonho e jejá. Filhos de Gandhi, Badauê, Ilê, Aie, Malete, Bale, Ojo, Obá, Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. O brilho parece um sol derramado, um céu prateado, um mar de estrelas. Rebela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza, que vive cantando profunda grandeza. A sua riqueza vem lá do passado, de lado com gado, eu tenho certeza. Filha de Gandhi, de povo grande, ojo lá teca, tem de babá, obá. Filha de Gandhi, de povo de zambi, traz pra você um novo sonho e jejá. Filha de Gandhi, de povo grande, ojo lá teca, tem de babá, obá. Filha de Gandhi, traz pra você um novo sonho e jejá. Filha de Gandhi, traz pra você um novo sonho e jejá. Irkê de Gandhi, traz pra você um novo sonho e jejá. Jerônimo! Nessa cidade todo mundo é doxum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade briga Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade briga Seja temente ou filho de pescador Oh, importante desembargador, ora iê iê Se der presente é tudo uma coisa só Aposto aqui mora na água, não faz restrição de cor E toda a cidade é doce Aposto aqui mora na água, não faz restrição de cor E toda a cidade é doxo É doxo Oriaxau é le É doxo Oriaxau é le É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Na zumba, zumba Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Na zumba, zumba Eu vou navegar Oh, 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 oh Hoje o mara, ei, ei Oh, 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 oh Hoje o mara, ei, ei É doxo Gente, o QR Code está aqui na telinha. Acima de 100 reais, tem brinde da Beijo Pintado. Então vá lá, lasca o dedo na doação, jogue duro. Sem pena, pai. Caça o bolso. Manda o comprovante no WhatsApp, que também está aqui. Na telinha. E recebe o brinde em casa, em qualquer lugar do Brasil. Um look completinho da Beijo Pintado. Que as meninas estão lindas de Beijo Pintado. E eu quero mandar um beijo especial também para Arnaldo Ventura. Que me vestiu lindamente para essa live de hoje. Arnaldo, obrigada. Viu, meu amor? E essa roupa é em homenagem ao Outubro Rosa. Vamos embora. Menino. Já deu Night Blue de junho? Antes de começar? Não adianta não. Mas pode rodar já, que o Renan já entregou. Que o Merchan é gravado. Eu vou ficar aqui assistindo o Merchan. Roda, roda o VT. Eita, coisa boa! Suas noites jamais serão as mesmas com o energético mais gostoso do Brasil, minha gente. Garanta já sua dose extra de energia. Tenha sempre em mãos, Night Blue. Ó, Júnior, vem cá. Você não vai aparecer. Hoje não vai aparecer, não. Prometo. Toma aqui, seu Night Blue. Toma, menino. Vai escadinha aqui, ó. Aqui. Aqui, amor. Aqui. Pega aqui, Júnior. Aqui. Pega aqui. Obrigada, viu? Pelo penteadinho de hoje. Pela maquiagem de hoje. Tá aí seu pagamento, Night Blue. E ó, você já percebeu que tá diminuindo. Porque a produção... Ó, meu filho. Ó, a produção. O grande... Com o Vitor. O Vitor é guloso. Vambora! É o quê? Um vídeo pra mim? Vá, vem. Vai. Minha amiga Carla Cristina. Xande Avião passando aqui pra parabenizar por essa live maravilhosa. Agradecer por você existir. Você fez parte da minha história musicalmente falando. E eu queria pedir uma música, mas... Pode ser até clichê. Mas eu queria... Bom, xibom, bom, 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 bom. Eu acho que você deve ter cantado ela algumas vezes na sua vida. Tá bom? Um beijo do comandante. Fica com Deus e parabéns pela live. Tamo junto. Valeu. Xandão, meu querido, meu amigo. Beijo. Mano, que saudade de te encontrar nesses palcos, nessas viagens. E quando eu vou também assistir o seu show, te prestigiar. Sou sua fã. Um beijo. Tô com saudade de você. Manda um beijo pra família. Vamos fazer só um pedacinho. Vamos dar uma maior. A gente já cantou, mas vou cantar um pedacinho pra você. Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rio cada vez fica mágico E o pobre cada vez fica mais pobre Que o motivo todo mundo já conhece E o motivo todo mundo já conhece O que dizia vai, 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 vai Canto desce Bonsi, bonsi, bom-bom-bom Bonsi, bonsi, bom-bom-bom Bonsi, bonsi, bom-bom-bom Bonsi, bonsi, bom-bom-bom Beijo, Xande! Segue, 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 papai! Ela sim o céu, tudo ela lumia Ilumina a noite, incendeia o dia Ela veio do vento, ela veio do vento, ela veio do vento Olha que vem de longe, olha que é inteira Olha que vem de longe, olha que é inteira Olha a te amar Olha a mulher, olha a Maria, olha a beleza Olha a alegria, olha a nobleza Olha a preguiça, olha a preguiça Que se anuncia, olha toda a terra Será que um dia, olha a enção Olha a feblaria Olha a TT, olha a TT, olha a TT, olha a TT Olha a TT, olha a TT, olha a TT Olha a TT, olha a TT, olha a TT Olha a TT, olha a TT Olha a TT, olha a TT Yansan, 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 olha a TT Yansan, 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 olha a TT Tchau. Oh, palu, ae, papalolisha E, papalolisha E, lire, lire, lire Papalolu, she, she, balanza Papalolu, she, she, balanza Ae, nire, nire, oh Ae, nire, nire, oh Ae, nire, nire, oh Meu padrinho é o balu, ae O lixa, ae Meu padrinho é o balu, ae O lixa, ae Meu padrinho é o balu, ae O lixa, ae Meu padrinho é o balu, ae Meu padrinho é o balu, ae Ae, nire, 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 hale Ae, nire, 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 dire Amvaron un se, se dyena dosa Amvaron un se, se dyena dosa Ae, nire, nire, oh Matotô, papá! Matotô! 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 Saúde! Saúde! Tem a clássica, tem a pinto-cola geladinha, que as meninas adoram. Oh, Ninha, ela esqueceu de tirar. Não vai sair sangue mais, não. Você fez o teste, viu? Pode tirar, Ninha. Isso não faz parte do figurino, não. Vambora? Cantar musiquinha? Todo mundo tem um parceiro de zoeira Que tira onda contigo a semana inteira Com seu celular, sabe a senha E não tira perdona na resenha O rei do virote é garantido O rei do rolê Que tira tudo contigo a semana inteira Toda hora tem azaração Parceiro que é parceiro, não dispensa a curtição! Pula aí! E segue o pai A vida é uma festa, isso aqui ela é curta Vamos surte sem pressa E segue o pai A vida é uma festa, resenha como tu Tirou onda roubada E segue o pai A vida é uma festa, isso aqui ela é curta Vamos surte sem pressa E segue o pai A vida é uma festa, resenha como tu Simora Pitou! É top tudo, meu agrado! Vou cantar essa música que eu amo Que eu gravei como as meninas Que hoje estão todas coroas Um beijo para as minhas coroas Não, engraçado fazer exame de sangue e titica a gente esconder a idade Eu não, meu amor, ela não nasceu nesse ano não, viu? Ela não tem essa idade só não Mocinha só a mãe dela Vambora! 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 Juva no pondeiro Juvinho, aniversário e antes de amanhã, né pai? Vou bater lá no espetinho da resenha, que é o espetinho de Juva Vou dar um prejuízo, meu amigo, que você não tem nação O canto do negro vem o lado alto É belo como a iris dos olhos de Deus E no repique, no patuque, no choque do aço Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu Vem cantar, meu povo, vem cantar você Bate os pés no chão, moçada, e diz que é tu e lei Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda, quando ela passa, me faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa bonita, quando ela passa, me faz chorar Tu és o mais belo dos velos, das paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso eu te chamo de perna negra Tu és o mais belo dos velos, das paz e riqueza Tens o brilho tão forte de casa, joga a mão pra cima e canta Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda, quando ela passa, me faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa bonita, quando ela passa, me faz chorar Tu és o mais belo dos velos, das paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso eu te chamo de perna negra Com sutileza, cantando e encantando a nação Batendo bem forte em cada coração Fazendo subir a minha adrenalina Como dizia a vizinha É de mim, em mim, pé na cordilê É de mim, em mim, pé na cordilê Pérola negra, 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 pé na cordilê Tu és o mais belo dos velos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Tu és o mais belo dos velos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Como dizia a música, é de mim quem me pede na cor de lê É de mim quem me pede na cor de lê Pérola negra, pérola negra, ele é minha pérola negra Pérola negra, pérola negra, ele é minha pérola negra Pérola negra, pérola negra, ele é minha pérola negra Pérola negra, pérola negra, ele é minha pérola negra Pérola negra, pérola negra, ele é minha pérola negra Semana que vem, dia 31, sábado, às 20 horas, tem outra live que nós vamos estar fazendo, só que não é no meu canal. É no canal do Sesc. Como é que a turma faz para acessar? Sesc Bahia, no YouTube? No canal da turma do Sesc, aqui no YouTube, você vai assistir mais uma live de Carla Cristina. Então, a gente vai se ver de novo. Aline da Doce Mel, um beijo enorme para você. Gente, o que é aquilo? O que é isso que esse pessoal da Doce Mel fez comigo? Foi aquilo. O que foi aquilo que vocês fizeram? Botaram para cozinhar. Gente, olha eu na cozinha. Não me garanto. Quem aqui quer falar comigo ao vivo? Oi, quem é que está? Quem é, gente? Onda, onda. Olha, onda. Onda, onda. Eita, meu amigo! Meu Deus! Que saudade, Marcelesa! Fala, e aí, minha filha? Que bom te ver. Está aí comendo aguinha com a comade? É o vinho, o chefe de vinho. Cadê aquele churrasquinho? Está rolando? Está. Está devagarinho, mas está aqui, olha. Gente, eu tenho que contar. A gente estava gravando, o Canta Comigo, e ele fazia uma zona no hotel. Ele levou a airfryer e ficou fazendo churrasco na recepção. Minha pomade, um beijo para você, viu? Vou fazer churrasco. Olha aí, não está na luz. Quase que... Olha, está linda! Quase que nós íamos ser expulsos do hotel por causa dele. Prazer! A gente está aqui só na draft de churrasco de vinho. Estou viciada. Menina, gostei disso. Trouxe o outro para casa. Gostei tanto. Não, não, não. Fiquei mandar mais uma remessa. Eu acho, eu acho. Eu acho justo. Vou mandar lá na sua porta, lá um montão. Mande! Mande! Eu estou ligada na máfia. Vitor me disse que seu quarto estava cheio de cerveja. Estou ligada! Ai, meu amigo, que delícia. Aí, cara, conhece esse aqui, ó? Oh, meu Deus! Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tá, pirata. Vem cá, duidão. Vem cá, duidão. Ele é o pirata da música. É o maluco. Oh, que cor de amar gostosa. Uma sorte da família. Tia. Oi, pirata! Tia, 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 tia. Tia, muito elevado, Carla. Que felicidade. Olha, que surpresa deliciosa, Marcelo. Poder ter você aqui. E aí, tá tudo bom? Poxa, que delícia ter você aqui comigo nessa live, viu? É, eu não sabia que era surpresa, não, pô. É surpresa? Vitor não me conta nada, não, rapaz. Vitor faz esses negócios, né, cara? É, estão fazendo isso com a gente, fazem a gente chorar. Mas quando acaba o show, a gente se acerta no camarim. Feliz demais você aqui. Feliz demais. De verdade. Obrigado, viu, querida? Eu vou fazer o seguinte agora. Vou puxar uma musiquinha. Vou puxar uma musiquinha dele. Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Vamos tirar da merda marcação Vou navegar Pergunta as ordens do meu capitão Capitão toca vem dançando com a galera Essa aventura Sim, bora você de casa Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, onda Onda, onda, olha a onda Vou te banhar, vai te banhar Vou te banhar, vai te banhar Vou te pegar, vou te banhar Pegou no seu rostinho Pegou na barriguinha Pegou no seu pé Que chulé Pegou no seu rostinho Pegou no barriguinha Pegou no seu pezinho Que chulé Mudou todo o corpinho Deixa que eu vou enxugar Balança pra lá Balança pra cá Só que o tiro tremeu E vai sem parar Balança pra cá Só que o tiro tremeu O capitão mandou O Marujo se senhou O capitão mandou O Marujo se senhou O capitão mandou O Marujo se senhou Obrigada, meu amigo Amei ter você aqui Se cuide e fica com Deus Eu espero te reencontrar logo Valeu Um beijo E olha, aquela musiquinha, hein? Hã? Aquela musiquinha, hein? Ah, a música que você me chamou pra gravar Que você tá me enrolando desde o ano passado Mas tá tudo certo Eu sou paciente Eu vou esperar Eu vou esperar Um beijo, Zéla Um beijo Um beijo Tchau, tchau Que figura querida De Mave Maria, meu amigo querido Gosto demais desse menino Vambora? Fala, Dum! Tudo fica mais bonito Quando você estão perto Você me levou ao delírio Por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ah, 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 ah Vem pra cá, Deus lado, amor Ah, 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 ah Ah, ah, oh, oh, oh Vem pra cá, Deus lado, amor Ei, naná Veja o órfão lodo Ao passar na avenida Todos cantando feliz E de bem com a vida Caminhando lado a lado Vamos em belo casal Somos dois namorados No swing dessa banda Balanço mais forte Olha o excesso Que tem nesse mundo O cupido me fechou Ai, que dor Foi no órfão lodo Quem contou meu amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vem pra cá, Deus lado, amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Vem pra cá, Deus lado, amor Ei, naná Retirante ruralista Nordeste no Lampião Pátria sertaneja Independente Antônio Conselheiro Inveno dos Presidentes Zubinha Lagoas Comandou Exército de ideais Libertadores Eu sou mandinga balaiada A. Sou uma lei Sou apusos Eu sou revolta Ra. Ah, ah, ah E. Oh, num cinco Maria bonita Manda te chamar Oh, num cinco Maria bonita Manda te chamar É o Vingador O Filão Eita cabra da peste Peloriu holando do sombos do nordeste Eita, eta... Eta-tarata-tá Eba-mi, eita Eta-tarata-tá Eta-tarata-tá Tânia Amara, minha amiga querida Um beijo enorme para a menina Pense numa pessoa linda Eu conhecia só o trabalho de Tânia E no Canta Comigo Tim Eu fiquei muito próxima de Tânia Uma menina muito querida De uma delicadeza De uma simpatia De uma doçura de educação Muito grande Eu virei mais fã ainda Estamos programando os nossos encontrinhos De repente rola alguma coisa bacana Ana da Beijo Pintado Manda um beijo também Ana da Beijo Pintado Manda um beijo para a Tânia Amara E embolei toda De quem, menina? Deu? Deu? Deu medo Negócio de Jason Manda um beijo para o Dr. Jason Não, só lembro do filme Não É, quem vai fazer a cirurgia com o médico Ô Jason, brincadeira Um beijo enorme para vocês Um beijo A gente chega lá Agora todo mundo Mas vamos chegar lá Com aquela máscara de Jason Para fazer a cirurgia É com ele o que vai Ou não Vandinha querida Amada Vandinha que é minha fã Cadê Vandinha? Júnior só veio aqui buscar o Night Blue Foi embora, né? Rapaz Seu primo Seu primo Seu primo não teve vergonha não, viu? Ó, vamos fazer de conta Já que Renan me entregou aqui A gente vai fazer de conta Que Tudo ao vivo Eu não gravei nenhum marchão antes, tá? Tem um recadinho para você aí de casa Vou falar de uma galera que eu gosto muito A galera da Beijo Pintado Beijo Pintado é uma marca baiana Que atua no cenário da moda Há 29 anos Desenvolvendo produtos de moda feminina Masculina E moda praia Com vendas no atacado E varejo Somente hoje A Beijo Pintado está oferecendo Em toda a loja virtual De varejo 20% de desconto Com frete grátis Para todo o Brasil Nas compras A partir de R$ 199 Para receber o desconto É só adicionar o voucher Carla Cristina E se divertir lindamente Com o seu look Da Beijo Pintado Voltei Ai que delícia E aí ó Você que está em casa Faça sua doação aqui O QR Code Está na tela Manda o comprovante No Whatsapp Na produção E tem um brinde E tem um brinde pra você Que doar acima de R$ 100 Tem vários brindes aqui Na verdade Pra gente distribuir Qualquer lugar do Brasil Não meu amor Porque a gente está sendo assistido Agora no Chile Na Argentina Em Portugal E vai pra onde você quiser Se quiser me levar pra China Portugal Japão, Chile Eu vou Não tem problema Eu vou junto do brinde Tipo Menino Victor Deixa de resenha Pode ir Esse é aquele momento Que você pega A preta O pretinho em casa Na taxada E vamos dançar Não é nada mal O que você fez O que você chupou Você virou freguês Não é nada mal O que você fez O que você chupou Você virou freguês Já chupou chibiu Gostou de chibiu Já chupou chibiu Gostou de chibiu O povo não tá entendendo Já chupou chibiu Gostou de chibiu É uma bala É uma bala Que improvou Não vai esquecer É gostosa Na boca vai derreter Na boca vai derreter É uma bala É uma bala Que improvou Não vai esquecer É gostosa Na boca vai derreter Já chupou chibiu Gostou de chibiu Já chupou chibiu Gostou de chibiu Já chupou chibiu Gostou de chibiu Gostou de chibiu O rapaz vai tudo amostar Obrigado de desejo Ele estava se babando Quando sentiu Olha O cheiro do chibiu Já chupou chibiu Gostou de chibiu Já chupou chibiu Gostou de chibiu Já chupou chibiu Gostou de chibiu Foi só te ver E o dia clare Oi, 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 oi Eu de ponteira Eu farão me iluminou Peguei carona Do teu rabo de foguete Oi, 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 oi Foi uma doideira Meu coração disparou Eu vou falar Do teu corpo que mata O seu pai se enviar Esse merengue Oi, 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 oi Do seu lado eu só quero mel Do seu corpo eu só quero o céu Desce não me mata de te esperar Me leva Seus olhos de fogoacinho Do seu clarejão Peguei arrepia Vai lá com o cara Seu partido de tesão Me leva Seus olhos de fogoacinho Do seu clarejão Peguei arrepia Vai lá com o cara Seu partido de tesão Foi só te ver E o dia clare Eu de ponteira Eu farão me iluminou Peguei carona Do teu rabo de foguete Oi, 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 oi Foi uma doideira Meu coração disparou Eu vou falar Do teu corpo que mata De sombra e incidiar Esse merengue Oi, 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 oi Do seu lado eu só quero mel E sua cabeça quero o céu Vê se não me mata de te esperar Me leva É de arrepia Vai lá com o coração Seu partido de tesão Me leva Seu palco de fogoacinho Do seu lado eu no chão É de arrepia Vai lá com o coração Seu partido de tesão Zuma de Luiz Caldas Que eu amo Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra oferecer Querer paz e amor É força e crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou pra usar Eu quero acabar só pra não batalhar Fazer meus filhos e depois poder criar Com um pratinho na mão Um shortinho pra vestir E da educação nunca vou desistir Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra oferecer Querer paz e amor Querer paz e amor É força e crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou pra usar Eu quero acabar só pra não batalhar Fazer meus filhos e depois poder criar Com um pratinho na mão Um shortinho pra vestir E da educação nunca vou desistir Mas, mas ela não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não me encher Vou lutar Roupar, roubar Só o bonito Com uma pachinha e levar Ufa! Música 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 Vamos embora, minha gente Quero mandar um beijo Um beijo enorme Pra Geraldinho Júnior Geraldo Júnior, meu amigo querido Tamo junto, viu pai? Tamo junto e misturado Lipinho de Piau, um beijo enorme pra você Peraí que eu quero ver aqui, peraí Quero mandar beijo, vai falando que eu vou mandar beijo pro povo, vai Luciana Talentino, meu amor, um beijo enorme pra você Que vai, banda, pode ir Nestor Madri Quero ouvir Simone, Pathy Guga, meu primo que tá vindo lá da Espanha Um beijo, pode ir, banda, não espere não Nuno, beijo Nuno Pauliana Maria, Karina Loyola, um beijo meu amor Alain Muricy, prima, um beijo Oh, quanta gente Se o der a Rui, um beijo Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Guquinha, tu querramos um beijo meu amor Doida, doida, doida Eu quero ver você mexer Eu quero ver você samba, segura aqui, segura ali Só não pare de quebrar Eu quero ver você mexer Quero ver você samba, segura aqui, segura ali Só não pare de quebrar Que lindo Beijo, Guquinha Se cuide aí, viu Doida, doida, doida Eu quero ver você mexer Meu irmão Beto Minha cunhada Sufim Lá na Itália com meu subinho Hoje o meu nome pra vocês Amo vocês Tchau, Tchau Negra maluca, doida, doida, doida Negra maluca, negra maluca, doida, doida, doida Vou sair de casa, joga a mãozinha pra cima e vem comigo na palma da mão Caca, cabeludo, joga a mão pra cima pra te pôr e dá um pulo Caca, mano na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Caca, cabeludo, joga a mão pra cima pra te pôr e dá um pulo Caca, mano na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Lama a rua todo mundo quer aprender, lá do seu passo e é gostosa de fazer Faça uma dança que não quer se balançar, e tipo novo que a galera vai gostar Lá na rua todo mundo quer aprender, lá do seu passo e é gostosa de fazer Caca, cabeludo, joga a mão pra cima pra te pôr e dá um pulo Caca, cabeludo, joga a mão pra cima pra te pôr e dá um pulo Caca, mano na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Caca, cabeludo, joga a mão pra cima pra te pôr e dá um pulo Caca, mano na cinturinha, agora todo mundo vai dar uma rodadinha Samba, lele, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lele, precisava É de uma boa tomada Samba, 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 lele Quebra, quebra, quebra Desce, desce, desce O joelho vai Samba, 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 quebra, quebra Desce, desce, desce Agora sobe Negra, maluca, negra, maluca Doida, doida, doida Negra, maluca, negra, maluca Doida, doida, doida Joga a bolsinha pra cima, na palma, na palma Iltinho, Valtinho, Júnior, Orpe Meus fãs lá do Rio de Janeiro, todos, todos, todos Eu esqueci o nome de mim, tem muita gente Tem Cigarra, tem Cigarra, tem Paulinha, tem Débora Tanta gente lá, tantos amigos, Gabi, Recife Papito Meu irmão, meu amigo de Recife Ah, todos os fãs amados Gabi, de São Paulo, Teca também Lá do Maranhão Todos mandam mensagem, um beijo pra todos vocês Uma mulher de cabelo feito Com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Já foi de salão, já fez pé e mão E a depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando E representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão A zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão Me representa, criadão Joga de novo no chão Quero ver tu jogando E representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão Ela tá com dinheiro, de Uber, do dinheiro, da cerveja Com as amigas do lado, não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando E representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão O vento jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Que delícia! Bora lembrar agora Essa música foi um sucesso no carnaval passado Que a gente acabou de cantar Mas tem essas canções Muito bacanas O Pagode Baiano Que eu quero relembrar Aqui agora Eu quero mandar um beijo enorme Pra Davi Da Ervi Lá de São Bernardo do Campo O Ronaldo Ventura Aqui, ó Tô linda Com o look deles aqui Hoje Vamos nessa! Lá de São Bernardo do Campo O povo apertado Será que na vida tudo é passageiro? O carro tem nada O povo sem dinheiro O povo é grande E Deus e Deus é brasileiro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus não pega ônibus nem mutação A medida de pedidos e reclamação Não tem nem com nem sexo, nem espalho civil Contar vocês, me pôr no Jair o Dito do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar As figuras descansadas, nas antenas e no ar Não vou falar de pedidos nem agradecer Se a testa está na terra, ele vai ter que responder Não leve a mal, tudo bem O rapaz é você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor, me ensina Como esse povo que sofre com fome Que passa mal Pra batucar na panela vazia E fazer carnaval Ai meu Deus, eu só quero entender 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 Tem um negócio me bolindo Eu acho que é a próxima música Tem um negócio me bolindo Tem um negócio me bolindo Palco e nasce torto Nunca se direita Eu não vou dançar Palco e nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Comigo ela não vai Comigo ela não vai Eu não vou dançar Porque a zona vai me humilhar Palco e nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Palco e nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Comigo ela não vai Comigo ela não vai Comigo ela não vai Comigo ela não vai Então segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Segura o tchan Segura o tchan Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete cima Mete baixo Segura um minuto aí Segura um minuto Um minutinho só Podem vir os dois pro palco Os dois pro palco Bora Vitor e Erika Estão dançando aqui Nos bastidores Venham 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 Podem vir Podem vir Participações especiais Produção Sandy Júnior Participação especial Sandy Júnior Bora Ó a câmera caiu Meu Deus do céu Ó Bora Você esqueceu Você vai lembrar agora Palco e nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Palco e nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Domingo ela não vai Domingo é um parqueiro Para a posteridade Vai, vai Segura o tchan Amar o tchan Segura o tchan Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Depois de nove meses Você deu o resultado Depois de nove meses Você deu o resultado Depois de nove meses Você deu o resultado Segura o tchan Segura o tchan Segura o tchan Assim que vocês me pagam Não, pai, não quero fazer isso Não, agora já começou a vaga Não, porque eu Me cantei com coisinha de Jesus Só pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra vender Eu tô com bar de azee Eu gosto a tanto que tanto Mas tá brincando comigo Se tem regalo gostoso Quem tá pedindo é você Eu te liguei Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra vender Eu tô com bar de azee Eu gosto a tchan Mas tá brincando comigo Se tem regalo gostoso Quem tá pedindo é você Ei, te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Quem mandou você brincar E você tá em outro lugar Quem mandou você brincar E você tá em outro lugar Te liguei, deve tá ocupadinho Te liguei, deve tá ocupadinho E você tá em outro contatinho Quem mandou você brincar E você tá em outro lugar Quem mandou você brincar E você tá em outro lugar Oh, meu Deus! Paul, um beijo pra você, Paul Graça Graça Como é? Arte Não, arte graça Mesa posta No Instagram Tenho suplais incríveis Tica, minha comadre Dudinha Meu amor Minha filhada Rafitia Deixa eu dar um recado agora É? É mesmo Juba fortalecer hoje Pai, mandou um bocado de espetinho Da resenha aqui pra galera Ah, só porque é sem aniversário Mas o negócio é amanhã Amanhã é o dia que eu posso sair da dieta É amanhã que eu vou pra lá Vou aqui Ó No truque Vou aqui fazer o merchan Chegou em Salvador A nova loja do mercado de fábrica Localizada na avenida Centenário Logo após o túnel Sentido Lapa Lá você encontra esses produtos maravilhosos E com preço irresistível Direto da fábrica Para a sua casa Vai lá conferir Você também encontra as nossas lojas Em Cajazeiras Na Estrada do Coqueiro E em Lauro de Freitas Na avenida Estrada do Coco E breve Mais uma loja Em Cajazeiras E sabe o que é melhor? O preço é de fábrica Voltei Vambora, Wanda Um beijo Para meu amigo Bel Marques Beijo Bel Beijo Aninha Rafa, Pibo Beijo para vocês Tá lindo, Camaleão Tomando aquela cervejinha aqui De um carnaval Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo traz verdades nos seus olhos Deixa ver Solidão a rusa Foi tão bonito Tão intenso Tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela Cada dia Uma nova cena Do outro mundo Se chega Me beija Me olha Nos olhos E me diz então Valeu Foi bom Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que restou do amor Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Pra um caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Eu vou à rua Fico na lua Você em casa Joga a mão pra se viver Eu vou ao som que furta cor Que furta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar Eu vou ao som que furta cor Que furta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se teu beijo Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo lampejo de mel Que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo lampejo de mel Que caia por cima de mim Amor Se me chamar eu vou Ao som que furta cor Que furta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som que furta cor Que furta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Rapaz Essa aí eu lembro Do Fortal Um beijo Pra turma do Fortal Eu nunca tinha tido A experiência De sair Num trio elétrico Na verdade De sair Embaixo Com o Bel cantando E eu fiz o show No Fortal Acabou o show A convite de Bel E de Aninha Eu fui acompanhar Bel no trio elétrico Só que minha gente Cê sabe como é Bel Com Bel Ninguém consegue Ficar parado Eu não me aguentei Fui lá pra frente Pra aquela cordinha VIP Ali na frente Do trio de Bel No Fortal E me acabei E quando ele cantou Essa música Eu ainda não cantava Em trio elétrico Que eu tinha loucura E eu tinha loucura pelo carnaval Eu sempre tive Desde pequena Pelo carnaval De Salvador E quando ele cantou Essa música Eu fui ao Delirio Tô tendo prazer De cantar Pra vocês aqui agora Ai amor Chega mais Chega mais Vou viver Vou viver Seu entanto e mais Igual é porque Quero mais Quero mais Olha o meu olhar 99 Salpigado de amor Sumiu Sumiu Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Música Daí leve que eu vou atrás Daí, papilica, bom demais Lá, 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 lá Meu amor Quero te amar Venho, nasci pra não vacilar Bruxa, não pego, tem a araga Lá, 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 lá É o amor Sumiu, sumiu, sumiu Digi, digi, papau, é Digi, 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 papau, é A menina que vem em casa Digi, 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 papau, é Digi, 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 papau, é Todo dia te amar Digi, 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 papau, é Digi, 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 papau, é Ai, menina que vem em casa Digi, 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 papau, é Digi, 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 papau, é Todo dia te amar Lá, 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 lá Ai, menina que vem em casa Lá, 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 todo dia te ama Lá, 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 a menina que vem goza Lá, 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 todo dia te ama Lá, 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 Papá, ué, todo dia eu te amo Lá, 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 a menina que vem goza Lá, 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 todo dia eu te amo Papá! Papá! Oh, meu Deus, arte, graça, mesa, aposta Ó, bruxa, eu não falei certo não? Arte, graça, mesa, aposta, roupa Arte, graça, mesa, aposta Gente, olha esse pessoal, esse pessoal muito tímido Sérgio Lombardi Meu compadre Eu nem sabia que você estava em casa Eu achava que você, eu já estava trabalhando uma hora dessa Porque o hospital é uma loucura A gente nessa pandemia Eu quero aproveitar e mandar um beijo Pra Camila, minha assessora que mora lá em São Paulo Ela está passando por um momento delicado Namorada dela com Covid Ela com Covid O filhinho dela com Covid Mas minha irmã vai dar tudo certo Deus nunca, nosso Pai Celestial Senhor Jesus, ele nunca desampara a gente Fique tranquila Que tudo vai dar certo E logo, logo Nós vamos estar juntinhas Trabalhando muito Aí em São Paulo, viu? Tio Ricardinho da Bahia Que também passou por esse processo delicado Mas está super bem em casa Conceição, um beijo pra você Meu irmão Robson Minha cunhada Deja Todo mundo assistindo a gente agora, né? Tumulto e Rodrigo Tumulto Tô de olho em você, viu? Laysa, na Espanha Um beijo pra você Belinha, um beijo Shirley, de Léus Um beijo enorme pra vocês O que é que eu vou cantar agora? É? Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho No segredo desse amor Seja ele como for Amar você Não dói É fácil de você Alucina Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem me dá Aventura do teu beijo Meu bem, meu bem me dá Teu silêncio, teu prazer Eu quero você Eu quero você E o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Eu quero você E o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Quero mandar um beijo Mais uma vez Especial A Geraldo Júnior Geraldinho Um beijo, viu Geraldinho Vamos embora Turma do Estúdio M It's Brasil Viviane Rabelo Salão Misneio Farmácia Elementar Milton Um beijo pra você Parabéns pela unidade Agora nova lá em São Paulo Tá estourado Você tá estourado Maroca Mendonça Um beijo pra Meus amigos Da Animal Med Bruno E Felipe Veterinário de De Mônica Um beijo Pra doutor Fernando Um beijo Viu Fernando Da Diagnovete Padrinho de Dadinho De Eduardo Tá aprontando Que tá uma beleza Mas vamos embora Vamos, vamos, vamos Que tem mais beijo Pra rolar Essa zorra Desatenço a gravata No morro de pirraça Eu não quero te enforcar Tem café em sua mesa Mano pra vim de cerveja E pulado vai ficar Sem papel e seguneta Minas corretas Do espiritual do meu prazer Vai passando por rachudo Tem que ensagar todo mundo Vindo mesmo a receber Bruno, tu chegou a hora Quando a senhora da sacola Você de casa sai do chão Eu quero vale, eu quero vale Eu quero vale, eu quero vale Eu quero vale Vai, Fábio! Já tem sua gravata Eu não morro de quem rafa Eu não quero te enfocar Tem café em sua mesa Lá do pavinho de cerveja E por lá tu vai brigar Seu papel e seguneta Famina as corretas No escritório do prazer Vai passando por rachudo Vai passando por rachudo Vai passando por todo mundo Fim do mês vai receber Muitos chegou a hora Nossa senhora da sacola Joga a mão pra cima, vai! Eu quero vale, eu quero vale 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 Eu quero valer A pesteira de gente bonita Que dá nó em pingo d'água Que agita, que agita Eu quero a pesteira de gente bonita Que dá nó em pingo d'água Que agita, que agita O homem vem me avisar E aqui é de encantar Quero lhe parabenizar Cidade é oito e eu não vou ser Xerim, xerim Xerim, xerim Xerim, xerim Xerim, xerim Xerim, xerim Xerim, xerim Vá! Vai, Titi! Tia, as meninas, vambora! Nem que chova canivete Nem que chova canivete Eu chego aí no horário 17 Eu chego aí no horário 17 De charrião, de carro, sou de charrete Eu chego aí no horário 17 Eu chego aí no horário 17 Eu tô com tanta sede em você Quando eu te pegar Carinho, renduinho, beijinho Amor, eu vou te dar Vou brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Eu vou brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Eu vou brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Namorar no escurinho Só a lua vai nos ver Vou brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Quero brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Eu vou brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Namorar no escurinho, só a lua vai nos ver Eu tô com tanta sede em você Quando eu te pegar Carinho, ringuinho, beijinho, amor Eu vou te dar Vou brincar de esconde-esconde Quero brincar de esconde-esconde Eu vou brincar de esconde-esconde Namorar no escurinho, só a lua vai nos ver Vou brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Quero brincar de esconde-esconde Eu vou brincar de esconde-esconde Namorar no escurinho, só a lua vai nos ver Vou brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Quero brincar de esconde-esconde Corre, corre com você Manda um beijo especial, Fabiana Cavalcante Corre, corre com você Cada joia linda, eu amei, viu, Fabi? Só a lua vai nos ver Só a lua vai nos ver Só a lua vai nos ver Vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem, vem pra cá, 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 vem. Eita! Fabiana. Gente, eu tô apaixonada. Eu sempre compro umas coisas com Fabiana e a gente tem que... Não é parabenizar as pessoas que tem o meu gosto. Fabi, amei. Olha que coisa linda. Eu amei este brinco. Eu amei. Vixi, amei. Eu tô toda me amando hoje. Hoje eu tô amando o meu cabelo, tô amando a minha maquiagem, tô amando os meus acessórios, o meu look, a minha sandália, o look das meninas, a banda. Eu tô amando tudo hoje. Tô amando de verdade. Eu tô me querendo. Eu quero todos os agradecimentos, por favor, produção. Rapidinho, agora. Beijo pintado, um beijo pra vocês. Beijo, Ana. Obrigada pelo seu carinho. As meninas estão lindas. Ana, que é minha parceira, sempre me veste nos shows. Semana que vem tem mais live. Eu vou estar, me vejo pintado, mais uma vez. Um beijo, Arnaldo Ventura, pelo look incrível de hoje, de todas as edições do Canta Comigo. Agora no Canta Comigo Tim, que está no ar todos os domingos no programa do Rodrigo Faro. Um beijo enorme pra Hanimuth. Delícias encantadas. Um beijo, um beijo, um beijo. Meus amores. Rick, um beijo pra você, viu? Santa Helena, um beijo pra vocês. A Pitu. A produção é lenta. Eu tô falando aqui, a produção fica... Mercado de Fábrica. Doce Mel, um beijo enorme pra vocês todos. Dux Nutrition. Nutriex. Academia Hammer. Lu Tolentino, que eu vou estar lançando breve pra vocês a minha coleção de sandálias. Luciana Tolentino. Carla Cristina, vai Luciana Tolentino. Eu quero mandar um beijo também pra Diagnovete. Fernando, um beijo pra você. Pra turma da Miss Nail. Josi, um beijo, Júnior. Muito obrigada. Nay, um beijo enorme pra você. Vivi Rabelo. Casa de Bolo. Quem, meu amor? Diego Andrade, Júnior. Júnior, eu tô linda. Eu vou te chamar. Cássio Barreto. It's Brasil. Geraldo Júnior. Beijo, Geraldo. Estúdio M. Tá faltando mais alguém, meu amor? Espetinho da Resenha na Juba. Eita, que esse merchan vai sair caro pra Juba. Ele não tem noção do problema que ele arrumou pra vida. Wendy Machado. Olha, tá fazendo as massagenzinhas. Tô desinchando, viu, Wendy? Tô gostando. Farmácia Elementar. Milton, mais uma vez, um beijo enorme pra você. Gabriel Ameida. Um beijo pra você também. Faltando mais alguém? Agora, beijos especiais pra você que colou comigo em mais uma live. A gente se encontra no próximo sábado, não no meu canal do YouTube, no canal do Sesc, com o repertório massa, às 20 horas, pra gente se divertir junto, mais uma vez. No próximo sábado, às 20 horas, no canal do YouTube, canal do Sesc Bahia. Você vai lá pra gente curtir bastante. Vamos lá? Viva a tia! Olha aí a música do carnaval! Traga todo mundo, chama o povo de casa, as amigas mais loucas, ama a rapaziada. Todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, com a mão lavada. Bota lá no grupo que o povo tá comendo. Bota lá no grupo que o povo tá comendo. Bota lá no grupo que o povo tá comendo. De roubar com a dor e dar uma lavada Bota lá no grupo que o couro tá comendo E quando ela passa todo mundo vai atrás Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Subiu, subiu! Traz uma dose de beijo Deixa a minha boca malhada, o amor tá fazendo o que dizer Tá ruim no meu pernadeiro, dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto do jão Traz uma dose de beijo, deixa a minha boca malhada, o amor tá fazendo o que dizer Tá ruim no meu pernadeiro, dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto do jão Subiu, subiu, subiu! Aê, 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 minha velha, aê, 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 aê Antes de ir embora, quero mandar um beijo especial ao meu produtor musical Billy Rasek Billy, você é o cara Esse arranjo lindo que você fez dessa música de Princesa Trança Só sua fama, meu preto, tamo junto Um beijo, ladies do... Vamos lá Obrigada, gente Até a próxima, se Deus quiser Eu quero esquecer que você já foi meu Eu quero de você me libertar Mas não consigo imaginar Alguém deitado em seu lugar Tentando dar amor a quem é de você E mais ninguém As músicas que eu ouço, eu ouço você Por mais que eu tente, não posso evitar Mas quando eu saio pra esquecer Eu vejo sempre o seu olhar Em cada rosto sem querer Eu vejo você e mais ninguém Meu coração vibrando chama Imaginando em todo canto Eu passo as noites me perdendo sem você Eu passo as noites me perdendo sem você As músicas que eu ouço lembram só você Por mais que eu tente, não posso evitar Mas quando eu falo pra pensar Eu vejo sempre o seu olhar Eu vejo sempre o seu olhar Em cada rosto sem querer Eu vejo você e mais ninguém Meu coração vibrando chama Imaginando em todo canto Eu passo as noites me perdendo sem você Eu passo as noites me perdendo sem você Meu coração vibrando chama Imaginando em todo canto Eu passo as noites me perdendo sem você Eu passo as noites me perdendo sem você Só você Só você Só você Obrigada, gente! Nos últimos meses, aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso, a Santa Helena, fabricante de Paçoquita, Mendorato, Broquice e Amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena, você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi, minha gente! Estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Tens horas? Que nada, minha gente! Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Eu quero estar sempre com você na cozinha Eu quero estar sempre com você na cozinha Nos últimos meses, aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso, a Santa Helena, fabricante de Paçoquita, Mendorato, Broquice e Amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena, você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar, corre aqui no Centenário, passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta, tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva minha gente? Uma hora, dez horas Que nada minha gente Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o livro, livro de cabelo que mora? Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Nos últimos meses Nós aprendemos que a união ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquíssimo e amêndos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário Passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? 10 horas Que nada, minha gente? Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Mas aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o leito, leito de cabelo, que fala? Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Música Nos últimos meses aprendemos que a união ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, troquíssimo e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi, minha gente Estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? 10 horas Que nada, minha gente? Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o leito, leito de cabelo, que fala? Uhul! Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi, minha gente Estou eu aqui com você na cozinha Oi, gente Eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bairro inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário Passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquice e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Dez horas? Que nada, minha gente Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o lito, lito de cabelo, queimó? Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário, passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a união ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquíssimo e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Dez horas? Que nada, minha gente Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o litro, litro de cabelo, queimó? Uhul! Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário, passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a união ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, troquício e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva minha gente? Uma hora? Tens horas? Que nada minha gente Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o link, o link de cabelo, quem fala? Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bairro inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário Passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquício e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Tem horas? Que nada, minha gente? Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o link, o link de cabelo, tem lá Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou para arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário, passo do primeiro viaduto E você chega na loja para conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, troquício e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Tem, só Que nada, minha gente Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o lito, lito de cabelo, tem ó Bora! Eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário, passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a união ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquício e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Tens horas? Que nada, minha gente? Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o leito, leito de cabelo, quem fala? Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário Passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquíssimo e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Dez horas? Que leva, minha gente? Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o lindo, lindo de cabelo, quem fala? Uhul! Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário Passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquíssimo e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva minha gente? Uma hora? Dez horas? Que nada minha gente Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o link, o link de cabelo que fala Bora! E eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou pra arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário Passa do primeiro viaduto E você chega na loja pra conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, broquíssimo e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela tá solta Tá na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Tem horas? Que nada, minha gente? Sabe qual é meu nome? Você aí que tá assistindo a gente agora? Carla Cristina Braga Aliás, Ana Maria Braga está perdendo para a pessoa Entra o livro, livro de cabelo, quem fala? Bora! Eu quero estar sempre com você na cozinha Oi gente, eu tô aqui na primeira loja Mercado de Fábrica em Salvador Mercado de Fábrica que já é conhecido na Bahia inteira Em Pernambuco e Brasília E agora chegou para arrasar nessa cidade abençoada E é o melhor em congelados Facinho de achar Corre aqui no Centenário Passou do primeiro viaduto E você chega na loja para conferir o que há de melhor Corre pra cá Nos últimos meses aprendemos que a União ajuda a superar qualquer adversidade Por isso a Santa Helena, fabricante de paçoquita, mendorato, troquíssimo e amindos Está lançando a campanha Juntos para Nutrir Comprando qualquer produto Santa Helena Você ajuda milhares de famílias E ainda pode receber até 50% do seu dinheiro de volta Acesse o site e participe Santa Helena, o melhor do amendoim Oi minha gente, estou eu aqui com você na cozinha Ela está solta Está na balada Quanto tempo será que essa receita leva, minha gente? Uma hora? Dez horas? Que nada, minha gente? Sabe qual é meu nome? Sabe qual é meu nome?